Ó, os sites todos, tá todo mundo comentando nas redes sociais de dois cachorros em Curitiba que testaram positivo pra Covid-19, tá? O Universidade Técnica Federal fez estes exames e eles acabaram confirmando esse diagnóstico. Só que aí, Lamartine, a gente tem uma reportagem feita aqui, a nossa Daniela Calçavara foi conversar com pesquisadores da UEL, foi conversar com os nossos pesquisadores londrinenses e eles garantem, né? Não há evidências de que os animais transmitam a doença pros humanos, é isso? Graças a Deus, né, Juliano? Uma informação que a princípio é correta e boa pra todos nós, né? Porque você imagina se os animais ajudassem a propagar essa doença aí, a tragédia é muito maior que não seria, né? Agora, só pra gente antecipar um pouco com relação a esse estudo que tá sendo feito em Curitiba, ele é coordenado pela Universidade Federal do Paraná e é estudo, testes realizados em algumas capitais, ó. Curitiba, Belo Horizonte, Campo Grande, Recife, São Paulo e Cuiabá. Portanto, dois animais foram detectados com Covid-19, mas segundo os pesquisadores, os animais não tiveram nenhuma reação e tampouco tem a possibilidade de passar o Covid para humanos, menos mal. E aí, soubemos também que um estudo tá sendo feito aqui na UEL, inclusive é uma reportagem que a gente vai acompanhar agora, da Daniela Calçavara, que mostra também mais ou menos a mesma coisa, um estudo parecido com esse feito aí em Curitiba, em todas essas capitais. Vamos acompanhar os detalhes. Com todo o equipamento de proteção necessário, os pesquisadores estão indo até as casas de pessoas que estão isoladas por estarem com o novo coronavírus. A intenção é coletar amostras dos animais de estimação que estão em contato com os donos infectados. Além do swab, igual ao que é feito em humanos, eles também tiram amostras de sangue e pelos dos bichinhos. A ideia é tentar descobrir se eles foram contaminados e se podem transmitir o vírus para outras pessoas. Até agora, já se sabe que os gatos são mais suscetíveis ao novo coronavírus que os cachorros, por exemplo. O vírus, ele demanda uma interação com a célula do hospedeiro, um receptor bem específico da célula do hospedeiro. E aí, esse receptor, ele tem toda uma estrutura. E a estrutura do receptor do gato, ela consegue se acoplar ao vírus para que ocorra a infecção de uma maneira melhor do que a do cão. O humano, com certeza, para o gato. Isso a gente já tem bem documentado. Agora, o gato, para outros humanos, isso a gente não sabe, não conseguiu descrever ainda essa ocorrência. E todo mundo a gente não descreveu ainda. Com o projeto, foi montada uma rede de diagnóstico de Covid-19 em animais, em várias cidades do Paraná. O trabalho está sendo desenvolvido numa parceria entre universidades públicas e particulares. Mas a coordenação é feita pela Universidade Estadual de Londrina. Inclusive, todas as amostras coletadas vão ser analisadas aqui. O projeto foi desenvolvido pelos professores docentes aqui do Departamento de Medicina Veterinária Preventiva da UEL, incluindo os colaboradores. Mas como o projeto veio dessa instituição, e a gente fez um treinamento no HU para fazer essa análise das amostras, então todas as amostras realmente vão ser concentradas aqui, para fazer as análises finais. Para que todas as coletas seguissem o mesmo padrão, pesquisadores e colaboradores das instituições envolvidas tiveram que passar por um treinamento. Todo mundo vai fazer o mesmo trabalho, a gente padronizou, antes de iniciar todas as coletas, nós fizemos um treinamento em animais, para fazer todas as coletas, tanto dos tuabes como de sangue, da mesma maneira, e fizemos uma filmagem de treinamento para passar para todos os colaboradores do projeto. O objetivo é coletar pelo menos 300 amostras de animais que estão em contato com pessoas contaminadas pela Covid-19. Em laboratório, todo esse material vai ser analisado. Caso algum apresente resultado positivo, é possível até descobrir se o vírus sofreu algum tipo de mutação, usando este equipamento, que é um sequenciador de genoma. A gente sabe hoje que algumas variantes têm surgido na Europa, com minx, que são animais criados para a pele, e a gente está aproximadamente a cinco variantes diferentes, e aí os pesquisadores da Europa estão tentando identificar qual vai ser a consequência dessa mutação. Se tiver uma mudança nesses fatores, a gente pode ter uma mudança completa no cenário da infecção, podendo agravar ou não agravar, a gente não sabe até onde pode ir, mas pode mudar.